Fala galera, aqui é o Marco, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E hoje temos uma convidada especial aqui pra conversar com vocês A Ana do DeclarandoBitcoin.com.br Tudo bem, Ana? Oi, Marcos, tudo bem, Marcos? Agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo esclarecer as dúvidas do pessoal, ainda mais nesse dia de hoje Primeiro dia da entrega do Imposto de Renda 2020 É verdade, né? A gente vai postar o vídeo, na verdade, um dia depois dessa data Mas eu achei legal trazer você aqui, Ana, porque você é a pessoa que mais fala, que eu tenho visto no Brasil Que mais fala sobre Bitcoin e criptomoedas nessa área de declaração E aliás, o pessoal da contabilidade, os contadores, eles são meio tímidos em relação a esse assunto, né? E o que mais me chamou a atenção, que eu vi recentemente no seu blog, é a história do Pega Ratão Sobre declaração do Imposto de Renda quando se trata de cripto Que história é essa de Pega Ratão, Ana? Pois é, olha só, a gente teve aí, em 2019, o Advento da IN1888 Com o Advento da IN1888, estava todo mundo esperando que viesse um capítulo inteiro, integral lá no Imposto de Renda Sobre Imposto de Renda, sobre criptoativos, né? E eu também, inclusive eu estava esperando que viesse um código novo, lá para a declaração de bens e direitos Eu realmente esperava que viesse um capítulo todo detalhando aquilo que a gente já tem visto Que nos anos anteriores não foi detalhado Enfim, eu fiquei esperando o programa, né? Acordei cedo, me deparei lá no programa, fui ler o tutorial do programa, 396 páginas E, para minha surpresa, nenhuma menção a criptomoedas, criptoativos, moedas digitais, moedas virtuais, nada do gênero Aí, a gente chegou lá no perguntão, né? Em seguida, ali as 396 páginas, 7 horas da manhã, né? No primeiro dia, né? E aí, fui para o perguntão e aí estava lá no perguntão, né? Moedas virtuais, né? Então, em que pese a própria Receita tenha tratado como criptoativo, lá na IN1888, né? Lá no Imposto de Renda, ela seguiu dando o mesmo tratamento que nos anos anteriores, né? Que são as moedas virtuais E continuou se referindo à tributação também só para efetuar no perguntão O que leva a pessoa a achar que não precisa declarar O que não é verdade, ela precisa declarar Então, quem só leu lá na declaração, lá no tutorial e acha que não tem que declarar Presta atenção, você não pega ratão Vai lá no perguntão e lá no perguntão tu vai ver que tu tem que declarar E me fala uma coisa, tá? Tem que declarar Bitcoin, eu tenho Bitcoin, eu tenho criptomoedas Mas como que eu faço para declarar? Sendo eu um trader ou um holder Ou, ah, eu comprei, fui lá no mercado Bitcoin Fui lá na Foxbit, comprei, mas depois eu vendi O que eu tenho que declarar em relação a isso? Como funciona? Na verdade, assim, a gente... Aí que eu acho que eu falo demais desse assunto por isso Porque são várias as curiosidades que a gente tem nesse mercado, né? E tem todo mundo que trabalha nesse mercado A gente sabe que tem o holder, tem o cara que arbitra, tem o minerador, tem de tudo E todo mundo vai até aquilo, como é que é lançado essa moeda lá no imposto de renda? Então, o seu cripto ativo é lançado lá em outros bens e direitos na declaração de bens Como é que tributa? Tributa as alienações acima de 35k a mês, né? E fica nisso e a gente não sabe, e aí, como é que faz o resto, né? Aí a gente cai nas questões pormenorizadas, né? Como é que faz o holder? Aí o holder tem que fazer a apuração daquilo que ele foi gastando com moedas Ele vai lançar essas frações ano a ano na sua declaração Ele vai apurar aí os seus custos de aquisição Ele vai fazer a apuração disso só quando vender É importante as pessoas saberem que só paga imposto quando há alienação Isso é muito importante Ninguém paga imposto por estar comprando bitcoin, né? As pessoas têm uma ideia errada disso também, né? O trader, como é que o trader tributa? O trader tributa lá no par de troca, lá nas alienações, né? Que todo mundo tem um medo de falar que permuta é tributado Não, permuta é tributado sim Fez par de troca sim Então desmistifica aquilo Mandei um X lá para a corretora Y E depois fui lá e fiz 500 operações E saquei só mil reais a mais Então não fiz nada Não ultrapassei 35k Não, ultrapassou Porque toda vez que tu utilizou um par de troca Tu fizeste uma permuta A permuta até que se prove ao contrário É tributada também Permuta é uma forma de alienação Ah, então peraí A pessoa tem que declarar acima de 35 mil para cima Só que se ela pegar mil reais Não, ela paga Veja bem Declarar, ela tem que declarar sempre Se ela tem bitcoins Operou com bitcoins durante o ano Ela tem que declarar Isso é um aspecto O pagar imposto é sobre o lucro Quando a soma das operações ultrapassar em 35k mês Então são duas coisas distintas Uma outra coisa que eu tenho ouvido bastante E isso me assusta Que o contribuinte não sabe É que ele está achando Que até 30k E isso eu vi no Facebook Diversas pessoas falando sobre isso A própria Exchange Nacional Declara e não precisa fazer nada Não cai nisso Pelo amor de Deus Não tem nada a ver São duas declarações distintas IN1888 e declaração de imposto de renda As duas elas se comunicam A nível de informação Mas tu nunca está dispensado De fazer imposto de renda Porque a Exchange entregou A IN1888 Não sei se eu preciso entender Eu mesmo não sabia Não tinha entendido Essa informação dessa maneira Também não vou falar Que ah, eu sabia que era assim Estava perguntando Só perguntar Não, Sandor Tem que declarar Esses são os pega-razão A pessoa tem 500 reais Ela comprou 500 reais Lá no mercado bitcoin Mesmo que ela não vá pagar imposto disso Ela tem que avisar Ela tem que declarar Ela tem que colocar lá Na declaração de bens e direitos dela E isso é bom Por que que isso é bom? É bom porque o dia que ela for vender Ela tem esse custo de aquisição lá Pra deduzir Na hora da venda Se essa pessoa não tiver declarado Ela não tem custo de aquisição dessa moeda Na data de alienação Lembrando que Quem passou por Exchange Nacional Essa venda de agosto pra cá Já está lá na Receita Federal A Receita tem essa informação Não adianta a pessoa Não, eu não preciso Eu não vou É pouquinho Não Declara Declara pra não se incomodar Tô lascado Gente, olha aqui Eu friso em todas as mídias Que eu vou Eu não sou fiscal da Receita Federal Eu não tô aqui Ainda bem que você não é fiscal Não tô pregando Que tenha que pagar imposto Não é nada disso O que eu digo É assim As pessoas têm que saberem Quais são as suas obrigações Pra não caírem No risco de cair em malha fina De ter CPF bloqueado De ter bens bloqueados Não incorrer em algum crime E às vezes Nem tudo que aquilo Que a gente declara Vira em imposto Isso é uma coisa Que as pessoas têm que ter essa noção Não é tudo que tu declara Que vai ter imposto Muito antes Pelo contrário Tu vai ter imposto Quando? Quando tu tiver lucros Nas operações Acima de 35k a mês Mas declarar Tu declara sempre E uma perguntinha aqui Que me veio à cabeça agora Que eu acredito Que talvez as pessoas Tenham alguma dúvida Pô Então não tem como Eu usar Bitcoin no Brasil Sem o governo Ficar sabendo Não tô falando Na questão ética Na questão de Ah, a gente tem que falar Ou tem que declarar Ou tem não Eu também não vou falar Pra ninguém Deixar de seguir a lei Obviamente Mas Quais são As formas Que A Receita, por exemplo Ela não consegue Através de seus mecanismos Identificar que a pessoa Ela tem criptomoedas É Se esse Bitcoin Ficou quietinho Parado lá Na tua wallet Guardado Sem fazer nada Ela não tem como saber Só que também Tu não tem como usar Né Porque um dia Tu vai precisar Dessa porta de saída Só se usar Pura e exclusivamente Uma exchange internacional Ou uma Mas Eu sempre digo o seguinte Até pra fazer o errado As pessoas tem que saber o certo Hoje a gente tem no Brasil Um contexto Onde as pessoas Não sabem nem o que é certo Então você tem muito menos Como fazer o errado É verdade O negócio Não é verdade Isso é verdade Então as pessoas não sabem Então você não tem muito Como fugir Então as pessoas acham Também que Ter bitcoins Lá na Binance Ter bitcoins Lá no exterior Ela tá fugindo De alguma coisa Tá fugindo Inteiro Se ela mandou Antes de agosto Pra lá Isso não apareceu Em lugar nenhum Talvez Até possa ser Que nunca apareceu Mas se um dia Ela quiser gastar Aqui dentro Vai aparecer Então a gente sempre Vai ter essa problemática Da porta de entrada E saída Brasil Uma outra problemática É a questão Se a pessoa quiser Converter em reais Essa é a hora Do perigo Né Não Vamos assim Não é só a conversão Em reais Né Digamos que Eu tô falando assim Por exemplo A pessoa tem na Binance Murir de outras formas Tá Mas aí tu quer adquirir Patrimônio Como é que faz Né Eu Como é que faz Eu tenho Eu tenho bitcoin lá fora Mas eu quero comprar Um imóvel aqui dentro Como é que faz Né De alguma forma Tu vai ter que esquentar isso Tu vai ter que trazer Como é que tu vai aparecer Com um imóvel Um imóvel lá De um milhão Se tu não tinha nada No teu imposto de renda Entende Ainda bem Que eu sou peixe pequeno Porque eles vão primeiro Nos grandes Né É o que todo mundo Que fala comigo Todo mundo que me entrevista Diz que é peixe pequeno Então eu acho que esse mercado Tá bom demais Só tem peixe pequeno É verdade Não Mas eu acho que se eu fosse Peixe grande Eu também não ia assumir Que eu era peixe grande Né Então Os guris me disseram Esses dias aí Tem no podcast Lá E daí se aparecer Milagrosamente Lá na minha carteira Eu disse Boa Tá aparecendo Por um milagre Bitcoin lá Dá o número Da minha carteira Que eu também quero É Então Doutora Doutora Né Tava conversando nisso Eu falei Doutora Antes da gente Começar o vídeo Porque pra mim É que normalmente Chama-se Advogados De doutores E pessoas que fizeram Doutorados Em outras áreas A gente acaba Não chamando Mas na verdade A Ana é doutora Também Não quero Que me chame De doutora De coisa nenhuma E as pessoas Acham que O contador É aquele Que a gente Tem que ter medo Não Pelo contrário O contador É o aliado Que vai te ajudar A não fazer bobagem Então Sempre o contador Eu sempre digo Quando o cliente É homem Eu digo Eu sou aquela Que sabe mais Que a esposa Do cliente Porque eu tenho Que saber Eu não tenho Como ajudar Se eu não sei Bom Então Você está com um trabalho No Declarando Bitcoin E está começando Um projeto Com o pessoal Do portal do Bitcoin Também Como que funciona isso? Na verdade É assim O declarando Bitcoin.com.br Ele é um blog Onde eu procuro Dar informações Sobre tributação De criptoativos De A a Z De forma completa Isso é uma coisa Que a gente não via No mercado Ninguém falando De A a Z Então todo mundo fala Em pedaços Faz um pouco aqui Faz um pouco ali E o blog Traz isso Traz exatamente As dúvidas De quem quer saber Como fazer o certo Ou quem quer Aprender a fazer o certo Para fazer o errado Ok? Com o portal do Bitcoin A gente tem um projeto Que é um e-book Que é um guia Prático Do Imposto de Renda 2020 Onde a gente abarca Todas essas dúvidas Que a gente vem recebendo Diretamente lá no portal Ou nos meus posts Então dia 9 Agora a gente vai Lançar um e-book Esse e-book gratuito E esse e-book Vai poder ser baixado Exclusivamente lá no portal Ou no meu blog Para todo mundo Que quer entender Um pouquinho melhor De como fazer A tributação Isso foi elaborado Isso foi elaborado justamente Em cima de perguntas E respostas Que a gente foi coletando À medida que eu fui escrevendo Posts E as pessoas foram escrevendo Para a gente Em alguns outros meios Também Que também Publicaram muita coisa minha Então eu recebo Muita dúvida Esse trabalho Vem de encontro a isso A gente tentar solucionar Essas dúvidas Das pessoas hoje Tá certo Então Ana Eu vou deixar aqui Na descrição O link Do declarandobitcoin.com.br Apesar de Falando assim É fácil Mas se a pessoa quiser Não ter o trabalho Digitado no navegador Eu vou deixar aqui Na descrição E assim que sair o ebook Eu vou deixar o link Dele também Na descrição O link do É A página Que vai estar o ebook No portal do Bitcoin Eu vou deixar na descrição Também Assim que for lançado Que dia que vai sair mesmo? Parece que vai sair Do dia 9 agora Tá programado O lançamento do ebook Pro dia 9 agora De março Certo Bom Às vezes a pessoa Tá assistindo também Esse vídeo Já faz Já faz 6 meses Que ele foi lançado Né Mas de qualquer maneira Assim que ele sabe Não, não Já não sabe Agora A gente tá disponibilizando Enquanto isso Tem bastante material meu Aí rolando nas mídias No próprio blog Pelo entre sai no blog Eu tô vendo Que o pessoal Tá se achando bastante Né Pelos contatos comigo Aí eu tô vendo Que Tô tendo um feedback Super bom Assim De que Todo mundo me diz Isso que tá Nossa Que tá achando Coisas que nunca achou antes E que não vai achar Na receita Né Na receita Não tem explicação Nenhuma De como se fazer Né O que a gente faz Como é que a gente Tributa isso Certo E o atendimento em si Como serviço de contabilidade Você faz também Bom Lá no blog Tem um material Que eu digo Que é o 0800 Que é pro pessoal Acessar lá E fazer sozinho Esse é o 0800 Né Mas se quiser Me contratar Para a consultoria tributária Ou pra fazer Um imposto de renda Ou pra retificar Os anos anteriores Arrumar E essa confusão toda Que tá Aqui até agora Pode chamar Lá no blog Também Que eu respondo E eu faço Esse trabalho também Legal então Então Ana Muito obrigado Por dispor um pouco Do seu tempo Tá aqui com a gente Galera Muito obrigado também Por ter assistido Espero que vocês tenham gostado E até mais Beijão Tchau